Já toquei quem eu devia, graças a Deus eu tô sossegado Eu pus um burro na sombra e tô levando até ver o cunhado Enchi o tranquilo carro, comprei cigarro e uma pinga boa Juntei a traia de pesca, vai ser uma festa lá na lagoa Falei pra minha patroa que a farra é boa e bem comportada Eu vou com alguns amigos, não tem perigo nessa parada Não ponho a cara pra fora, nem jogo a bola, ela quer deixar O jeito que tem agora é falar pra ela que eu vou pescar Que pesca que nada, vou deixar na boca Ver a mulherada na madrugada ficando louca Que pesca que nada, vou matar a fome Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem Já toquei quem eu devia, graças a Deus eu tô sossegado Eu pus um burro na sombra e tô levando até ver o cunhado Enchi o tanque do carro, comprei cigarro e uma pinga boa Juntei a traia de pesca, vai ser uma festa lá na lagoa Falei pra minha patroa que a farra é boa e bem comportada Eu vou com alguns amigos, não tem perigo nessa parada Não ponho a cara pra fora, nem jogo a bola, ela quer deixar O jeito que tem agora é falar pra ela que eu vou pescar Que pesca que nada, vou beijar na boca Ver a mulherada na madrugada ficando louca Que pesca que nada, vou matar a fome Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem Que pesca que nada, vou beijar na boca Ver a mulherada na madrugada ficando louca Que pesca que nada, vou matar a fome Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem Que pesca que nada, vou beijar na boca Ver a mulherada na madrugada ficando louca Que pesca que nada, vou matar a fome Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem Com a parte musical do programa de hoje Estamos anunciando o Banda Legal e seu sucesso Mulher Mercenária Mulher Mercenária Achou que eu estava rico e se entregou Estou indignado com essa mulher Estou indignado com essa mulher Eu tenho tanto amor pra dar pra ela Ela não quer, e ela não quer Romântico pra ela é coisa do passado Negócio dela é grana, carro importado, luxo Já sei o que fazer com essa mulher bandida Vou arrumar um carro emprestado com o patrão Com meu patrão Pedir adiantado a minha quinzena Falar pra ela que eu ganhei na Mega Sena Vou levar ela pro motel mais caro da cidade Quando ela descobrir Vai chorar e eu vou rir Da cara dela por acreditar que eu era um cara milionário Ela vai aprender a não se envolver Com qualquer um que chega bem vestido assim Com carro importado Mulher Mercenária Oh Mulher Mercenária Ontem eu estava perdida Banda legal e seu sucesso Mulher Mercenária Mulher Mercenária Oh Mulher Mercenária Banda Jean Melvão sem frente com o programa de hoje Anunciando agora Bruno Neier e os 3 Chirus Prefeito tapa buraco E aí